Deputado Otelino, senhora deputada Graça Paz, senhora deputada Valéria Macedo, senhores deputados, deputada Francisca Primo, senhores deputados, galeria e prensa, funcionários queridos desta casa e telespectador da TV Assembleia. Venho hoje, senhores e senhores deputados, por dois motivos. Primeiro, para elogiar aqui o discurso do nobre deputado e meu amigo Roberto Costa, que com muita propriedade defendeu aqui a instalação urgente do curso de medicina para a cidade de Bacabal. Essa cidade tão querida é a comarca da nossa região, é a maior cidade e da qual todos nós temos grande carinho, apreço e interesse para que cada vez mais Bacabal possa oferecer uma estrutura boa a todos da região. E o curso de medicina ali na cidade de Bacabal irá ajudar e muito os nossos municípios vizinhos, como Olho d'Água das Cunhães, a minha querida cidade natal de Vitorino Freire, e, é claro, todas as outras em torno. Portanto, desejo do fundo do meu coração que o mais rápido possível possamos ter a oportunidade de ver o curso de medicina ali na nossa regional. E, como sei que o deputado Roberto é o pré-candidato a prefeito pela cidade de Bacabal, por sinal, com as intenções de votos muito favoráveis, eu não tenho um pingo de dúvida que, se isso não se concretizar até o fim do ano, nós certamente teremos amanhã o prefeito Roberto Costa empenhado para que isso possa acontecer no seu primeiro ano de gestão. Mas eu também, senhoras e senhores deputados, como disse, vim aqui por dois assuntos. O outro foi a adesão do DEM ao projeto do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. E eu, antes de vir para cá, tive o cuidado de ler um pouco sobre a vida do Júnior, o prefeito tão querido, um prefeito trabalhador, um homem simples, um excelente pai de família, um grande companheiro e amigo, pois tive a oportunidade de conversar com vários colegas seus, inclusive de infância, e tive também a oportunidade de conversar com muitos da sua equipe de trabalho. Todos com uma admiração fantástica com a pessoa do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Portanto, eu me sinto aqui muito feliz e à vontade de dizer que o DEM está empenhado e irá trabalhar muito para que possa dar uma contribuição significativa ao projeto do prefeito Edivaldo Holanda. Primeiro, na sua administração, haja visto que o prefeito convidou o Partido Democratas para participar da administração municipal de São Luís. E o Partido Democratas colocou alguns nomes à disposição do prefeito e o prefeito prontamente escolheu a doutora Maluda para ocupar a Secretaria do Meio Ambiente de São Luís. Uma pasta importante, eu diria que é a pasta do momento, porque não se fala em outra coisa no mundo, se não for uma política de responsabilidade, de compromisso e sustentável para a nossa população. Portanto, o Partido Democratas está engajado, compromissado e irá lutar efetivamente ao lado do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Muito obrigado, senhor presidente.